Legendas por TIAGO ANDERSON E beleza, perfeito, ele vai dar pra gente uma pá, ok? Eu vou tentar seguir mais um pouquinho com o Charizard com o HP que ele tá agora, né? E a gente agora tem que ir clicante, basicamente, pra encontrar treinadores. E não só treinadores, como alguns NPCs também que vão dar a picareta pra gente, por exemplo, né? Então a gente vai... Ai, fiquei preso. Então a gente vai ter que ficar esperto pra... Se a gente encontrar alguma coisa... Opa! Ó, acabei de encontrar aqui. Ó, ele falou que ele não curou os pokémons dele e aí acabou que... É... Ele ficou... Ele ficou preso enquanto ele tava cavando ali, né? Aí ele falou que queria só dar uma descansada ali, né? Bom, vamos ver se a gente encontra então. Se a gente demorar demais pra encontrar algum treinador, a gente faz um cortezinho, beleza? Mas eu acho que antes disso a gente vai encontrar algum, velho. Inclusive a gente pode cavar pra cima também, né? A gente não só precisa de cavar pra frente e pros lados e enfim... Mas a gente pode cavar pra cima também que talvez... Opa! Esse caminho aqui é um caminho que a gente já fez? Opa! Ah, é. É assim. É o caminho que a gente ia encontrar daquele cara. Enfim, daqui a pouco a gente tá voltando, mano. Se liga, mano. Encontrei um carinha aqui. Ele tava aqui em cima. Eu subi por esse canto aqui, ó. E eu consegui subir. Eu não sabia nem que dava pra subir por ali, velho. Mas aparentemente dá. Vamos enfrentar ele. Então! E aí assim que a gente terminar de enfrentar ele... A gente tenta voltar pro centro pokémon. Ele tem um Donphan. Vou tentar usar um Flamethrower, vai. O Donphan, ele é perigoso porque ele pode ter... É... Rock Slide, né, mano? Ele tem Giga Impact também. Giga Impact é como se fosse um Hyper Beam. Só que de... De... Físico, né? E a gente conseguiu tankar bem, inclusive. E agora vai ter um outro Ripple Down. Cara, a gente já tinha enfrentado esse bicho aqui. E foi um pouco chato, né? Vamos ver se a gente consegue derrotar ele de novo. Eu vou usar um Fly e depois um Flamethrower igual a gente fez no último, né? Ele usou um Earthquake, não vai bater. Mas o Sand Stream ali bate na gente, acaba batendo. E a gente vai acertar um Fly nele. Tem. Mas... Inclusive, esse Ginásio aqui, ele tá funcionando, né? Aparentemente. A gente consegue ver os pokémons lutando. Os outros aqui não, velho. Esse Ginásio aqui dá certo. Vai entender. E Flamethrower nele. Conseguimos levar o Ripple Down. Ou Ripple Down. Ou Ripple Down. Ou... Enfim, não sei. Deve ser Ripple Down, eu acho. E eu vou voltar pra superfície. Vou lá pro centro pokémon pra gente curar 100% Charizard. E daqui a pouco a gente tá bom. Bom, beleza, manos. Tamo voltando aqui. E, velho. Já tamo com o HP cheinho. Pra gente poder enfrentar os pokémons. E, cara, na real, eu achava que eles iam ter mais moves de rock. Pra falar a verdade. Talvez... Muito talvez... Quem tenha move de rock. Que deve ser complicado pra gente. Eu vou descer tudo e depois eu vou abrir por lá. Eita nóis. Ah, tá. Eu vou descer tudo e aí eu vou começar a abrir lá embaixo, né? Mas talvez o Garchomp seja um pokémon que tenha rock slide ou algum tipo de move nesse estilo assim, né, mano? Eu não sei se vai arrancar muito, por exemplo, o... O rock slide nele. Cara, eu acho que eu fico preso, velho. Olha lá. Eu desci pra um lugar onde eu não consigo sair, velho. Mais ou menos, né? Eu consigo subir por aqui, ó. Boa. Mas... Achei um lugar que... Opa! Você tem uma picareta? Olha só. Se a gente enfrentar ele, a gente vai conseguir a picareta, velho. Finalmente. Vamos conseguir a picareta pra minar as pedras. Ele tem um Stunfisk. Stunfisk, se não me engano, é um bichinho, né? Eu vou acertar um fly nele, mano. Eu vou subir e vou descer na cabeça dele. Eu acho que ele é water e ground. Eu acho. Não tenho certeza se ele usou bounce também. Mano, a gente vai errar ele e ele vai acertar a gente um bounce, mano. Olha que safado, cara. Aí, fiquei tristão agora, hein? Fiquei tristaço agora, hein, mano? Vou tentar usar um flamethrower nele só pra ver o quanto que vai arrancar. Vamos ver. Ah, bateu normal. Ok. Money Water. A gente desviou. Boa, Charizard. E mais um flamethrower. Talvez a gente consiga levar nesse flamethrower. Porque esse jogo, a metade do HP, ela fica um pouquinho mais pra direita. Então, parece que não vai dar, mas dá sim, velho. E tem outro Stunfisk. Se ele tiver um Money Water. Se ele acertar um Money Water, vai doer. Mas se não, não. Beleza. O Revenge. Bateu um pouco com o Revenge ali. Talvez ele tenha um pouquinho mais de HP do que o último que a gente enfrentou. Não tenho certeza. Mas é, tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Ele vai usar bounce. Eu vou usar Fly, velho. Que aí eu desvio do bounce e acerto ele. Né? Vambora. Sai daí, Charizard. Voa. Ele vai acertar o nada. E o Charizard vai acertar a cabeça dele. Toma. Forte abraço. Vamos ver agora o 1838 de experiência. E agora ele vai ter um Gullurk. Cara, Gullurk é bom, hein, mano. Gullurk é maneiraço, velho. Vou acertar um Flamethrower nele. Bateu normal ali. Ele vai usar Heavy Slam. Não bateu muito. Até porque a gente é de fogo, né? Heavy Slam é de metal. E a gente vai levar ele agora no último Flamethrower. Nice. Perfeito. 1919 de experiência. E agora a gente tem a picareta, velho. Uma coisa que a gente esqueceu de fazer foi de comprar Hyper Potion, velho. Eu só curei o Pokémon. Mas enfim. Agora a gente já tá com a picareta. Já estamos com a Piquex. Aqui. A gente já vai conseguir fazer uma boa limpa aqui. Pra talvez encontrar o líder de ginásio. Eu acho. Assim. Porque eu lembro que o líder de ginásio sempre ficava, tipo, ou na última camada ou na penúltima camada. Então eu acho sempre interessante fazer uma limpa em tudo praticamente, né? Vamos até limpar aqui embaixo. Ó lá. Vamos descer com esse NPC aqui. Às vezes ele tá embaixo, tá ligado? Às vezes você mal espera e o líder de ginásio tá na parte de baixo. Pegar essas duas pedrinhas aqui que estavam faltando. E agora pegar onde eu tava em cima aqui. Cara, talvez descer mais também, né? Nossa, agora eu me prendi aqui. E bom. Eu acho que talvez tenha só mais um treinador. Antes do... Opa! Olha ele aí! Achamos, mano. Achamos, achamos. Bom, vamos lá contra o Gachomp. Eu espero que dê bom. Espero que a gente fique suave. Tenho muita chance de dar ruim. Beleza? Muita chance de dar ruim. Mas vamos lá, velho. Vamos lá. Essa batalha contra o Ryan. A gente tem duas Hyper Potions, lembrando aqui, né? E vamos ver se vai dar bom, velho. Já começou com a gente se ferrando já, né? O Pagsaya é um Pokémon que vai dar muito problema pro nosso Charizard. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tentou Ice Beam. Ia bater normal. Eu acho que voador e fogo, né? Aí anulam um ou outro. Eles vão usar Bulldoze. Bulldoze não afeta a gente. A gente vai usar mais um Flyzinho. Pra ele errar um Ulve ali. Errou um Ice Beam. E vamos cair nele. A cabeça. Quase que a gente levou. Money Water. Charizard desviou, graças a Deus. Rick Braid. Analisa ele rapidinho. Pagsaya caiu. Perfeito. 1779. Charizard foi pro 65. Ele vai ter um Steelix perfeito pra gente, velho. Steelix é um Pokémon perfeito pra gente, porque o Flamethrower vai doer muito nele. Vamos lá. Super efetivo e... Hum, ele tinha Sterne. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele acertar um Mox Light, vai doer. Aquatail. What? Steelix com Aquatail, mano. Aquatail pro Steelix. Esse Steelix tava preparado pra enfrentar um Charizard, velho. Bom, vamos lá. Ele vai ter um Claydol. Eu vou manter o Charizard e eu vou tentar curar ele agora, beleza? Acho que é melhor curar ele agora do que depois. Espero que ele não tenha um Rock Slide ou alguma coisa do tipo. Água eu sei que ele não vai ter. Shadow Ball. Shadow Ball também não é... Né? Arde um pouquinho. Flamethrower. Flamethrower. Vamos ver o quanto que a gente vai arrancar desse Claydol com o Flamethrower. Pô, arrancamos metadinha ali. Ele vai arrancar mais um quarto ali, basicamente. Assim que ficar amarelo, eu vou usar mais uma Hyper Potion, beleza? O nosso HP. E... Nice. Levamos o Claydol. 2100 de experiência. E um Excadrill. Excadrill, eu vou usar Flamethrower nele também, mano. Ele tem cara de ter um moviezinho ali, tipo um Aquatail da vida. Mas por incrível que pareça, o Flamethrower deu super efetivo. Então agora eu acabei de descobrir que o Excadrill é metal. E chegou a hora, senhores. Chegou o Garchomp. E se não me engano, esse Garchomp, ele não é só um Garchomp. Ele é um Mega Garchomp, né? Então, a gente vai enfrentar o Mega Garchomp. Ai, meu Deus, velho. Eu... Eita, nós, velho. Eu tenho medo desse bicho. Tá maluco, velho? Flamethrower nele. A gente ainda é mais rápido do que ele. Não foi muito efetivo. Provavelmente a gente vai ter que tentar levar ele no Fly, velho. Isso se a gente não cair antes, né? A gente vai usar a nossa última Hyper Potion. Beleza? Eu espero que ele use mais um Dragon Claw. Que é o movie dele que vai bater menos. Ele usa um Bull 12 melhor ainda, velho. Bull 12 é perfeito pra gente. Vou tentar usar um Fly. Pra gente acertar ele com esse Fly aqui. Ele usa um Fire Fang. E ia ser uma boa se ele acertasse Fire Fang também, né? Um movie bom pra acertar na gente. Tem resistência a pouco, né? Perfeito. E mais um Flyz'on aqui. Talvez se a gente conseguir... Olha, se a gente acertar esse Fly e não tomar muito dano na próxima, a gente consegue derrotar ele com o Dragon Rage. Olha lá, Dragon Claw. Nossa, ganhou muito, hein, velho? Dragon Rage, se a gente acertar, é GG. Acertamos. Senhores, derrotamos basicamente todos os maiores desafios pro Charizard. A gente provavelmente cumpriu tudo que a gente deveria ter cumprido com o nosso Charizard, beleza? Agora é a parte que a gente fica suave. Que é o último ginásio que a gente vai gravar dessa série. Que é a parte onde a gente enfrenta o ginásio de planta, né? A gente ainda tem algumas coisinhas pra fazer, alguns lugares pra ir. Mas a última coisa que é onde a gente vai parar, provavelmente vai ser antes ou depois da batalha contra o Jake no time Eclipse, beleza? E bom, agora ele tá dando a joia, né? Pra gente poder tentar ir até o Victini. Lembrando aqui, se vocês querem que a gente vá atrás do Victini, diga aí nos comentários que aí eu vou ou não, dependendo do que vocês falarem, beleza? Então é basicamente isso. A gente enfrentou um Mega Gachomp e muita gente falou, ó, Mega Gachomp vai destruir você, panda, não sei o quê. Mas os golpes de ground dele nem bateram na gente, velho. Beleza? O problema era aquele Dragon Claw de um Mega Gachomp que dói muito, velho. Dói muito. Mas deu certo, a gente conseguiu, conseguimos basicamente derrotar ele sem problemas, beleza? Então é isso, guys. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e divulgue seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho